Oi pessoal, eu sou a Lívia, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal, começando agora o nosso sábado E adivinha só quem resolveu aparecer depois de ontem eu entrar no aplicativo do iFood e pesquisar a minha loja e estar fechada Sendo que eu abri o gestor, iFood! Acabou de tocar aqui um pedido, é de uma cliente nossa já há bastante tempo E ela pediu uma pizza tradicional, meia palmito 3, que é palmito, catupiry e bacon, meia margarita Não é muito longe daqui, se eu quiser solicitar o entregador do iFood ficou 11 reais Se fosse para o motoboy, quando eu pagava na época, acho que eles bobearam ficaram a mesma coisa, até um pouco mais caro Tô num sono, nenhum calor ao mesmo tempo, hoje, nossa! Eu tava com as coisas bem já organizadas para hoje, né, por conta do movimento que teve ontem Que foi fraco, daí eu tava bem de boa, né, daí quando era quase 6 horas, que eu abro às 7, né Nossa, quando me bateu um sono, eu falei, ah, vou tirar uma sonequinha de meia hora Aí eu tirei, né, só que, pensa a vontade de levantar depois Mas eu levantei Eu tinha colocado massa de pão também, para fermentar Meus põezinhos de batata doce Aí eu tinha que levantar, né, para fazer os põezinhos também Agora eles estão fermentando para crescer, para já ir assar Daí vamos ver que hora que eu vou conseguir colocar para assar, né, porque da última vez Demorei para conseguir colocar Daqui a pouco eu coloquei só, acho que depois eu tenho que ter fechado tudo isso aí Daí tem que pôr na de vadeira, né Se eu ver que eu vou demorar mesmo, acho que eu vou colocar na de vadeira Tem uma amiga minha me chamando para ir na casa dela hoje Mas sabe como é que é complicado essa vida de quem trabalha fora, né Ela, ah, eu queria que você viesse Aí você me avisa, eu falei, provavelmente eu não vou lá, né Porque eu fecho meia-noite Domingo, como vocês sabem, ou não sabem, eu vou na igreja, né Então eu tenho que acordar umas oito horas E o Júnior agora, por exemplo, ontem ele chegou em casa uma tarde Porque até os clientes irem embora, né, às vezes tem que organizar alguma coisa E ontem teve gente dando lexame lá, vomitando no bar Depois ele me mostrou ainda, na câmera É que não pode expor as pessoas, né, mas eu posso ficar sabendo Cada coisa, gente, nossa, ainda bem que eu parei de beber Que aí não corro risco dessas coisas quando você mais fugir Aqui já tá a mussarela e o parmesão Vou colocar as fatias de tomate que eu já tinha deixado cortado ontem Aqueles mesmos tomatinhos Aí eu já fui no mercado comprar tomate, tomate tá bonito Aí eu comprei alguns Tá bom, gente Aí agora eu vou colocar aqui, ó, 125 gramas de palmito extra macio Tá aquele caro Tem que tomar cuidado até o jeito que você manuseia aí, senão ele destrambê tudo Dá pra ver aí que já tem uns pedaços meio destruídos Esqueci de pôr o lixo pra fora hoje, mas ainda bem que não tinha muita coisa O lixo era pra depois passar Só tinha aqui uma sacolinha Esquecer uma vez na semana, tudo bem, né, o problema é quando esquece mais Aí Terrível Aí eu tenho que colocar 150 gramas aqui de queijo Aí depois de assado eu venho aqui e coloco o bem Já está montada Agora bora levar pro forno Forno já está queitinho Agora eu vou colocar a pizza no forno e vou ir lá no fundo pegar a manjeritão Que eu não colhi Agora é só esperar lá seus três minutinhos pra assar Bora fazer dois pedidos agora Um de duas pizzas e um de uma pizza Porque é pra nossa cliente Dulce Melio Que é seguidora aqui do canal, ela geralmente pede no sábado, né Daí hoje ela pediu novamente Borda de requeijão Metade vai ser atum com mussarela Dois pedaços de calabresa e dois pedaços de portuguesa com pouco hervidão Ela falou que o esposo dela e a filha não gostam muito de hervidão Aí a borda da pizza dela é de requeijão E a dos outros dois pedidos é de catupi Eu falo assim pra saber diferenciar os requeijões Que é uma com amido e a outra sem amido Com amido é de graça Sem amido Esse aqui é da Dulce Melio A massa tá bem gelada Eu falava com seus sete graus, oito Às vezes eu meço ali pra seis graus a massa Na geladeira Eu tenho aquele termômetro de pistola Agora abri aqui as duas Com borda de tirolês Daí eu vou sair com as duas Eu entrego a da Dulcinea Depois A do rapaz Aqui a da Dulcinea é mais perto Vou ficar melhor Não tem nada Por mais que não seja lá muito caminho Eu tô desconfiada que com a farinha 101 eu tava abrindo as massas mais rápido Não que agora tá demorando muito Mas Mas não estava mais rápido eu acho A borda a gente tá fazendo na média assim 150 a 200 gramas Se passar um pouco de 150 não tem problema Porque a gente tem que conseguir pegar um preço bom né E é bom que fica mais Gordinha a borda pro cliente também Essa aqui por exemplo ficou com quase 200 gramas No problem Tô deixando passar E ela vai ser de mussarela Então eu já vou Colocar ela ali pra assar Ela assa bem rapidinho Minha forno tá quente já Deixei ligado Passei no mercadinho Em perto ali da minha sogra Na volta pra comprar mandioquinha Que eu quero pra fazer escondidinho Que mistura Mandioca, batata e mandioquinha Fica gostoso Ó Quatrocentos gramas De mussarela Pronto Ó Ficou assim Aqui já vou levar pro forno Como tá bem quente o forno Tá batendo Tá batendo 250 Tem que ficar de olho ali Pra não deixar queimar Aí a outra é de frango Casperi Borda de casperi também Por um tempo que tá de fermentação Essa farinha Tô achando ela meio dura A massa Porque quanto mais ela fermenta Mais molha ela fica E essa que eu fiz ontem 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 Tem umas 5 horas Tá Tem umas 30 horas Sei lá Acho que não chega a tudo isso Como é de mussarela Ela pode assar com a chama Bem alta Que não tem problema É só mussarela Não ela pode assar rápido Aqui Olha só, ela já está começando a dourar E embaixo já praticamente já dourou Então eu vou colocar a perinha Agora era bom que tivesse vir a dor Até que se eu tiver que mudar o tripé de lugar para gravar toda hora Fica complicado Eu sempre faço a pizza um pouquinho maior, né? Porque eu já falei que minha caixa Às vezes ela dá uma esgarçada Vou tirar esse excesso de farinha aqui, ó Da mesa aqui Senão às vezes acabo jogando fora Um vinho 360 gramas A pizza de mussarela já está quase pronta Só mais um pouquinho Já tinha Fui na minha sogra Minhas sobrinhas Ganharam boneca bebê rebord, né? Colocaram nome nas bonecas Tem até certidão de nascimento Vou tirar de mussarela Já gravo para vocês Essa continuação Aí que belezinha de mussarela Vou tirar aqui primeiro, né? Aí se vai ficando o restinho de farinha Conforme vai passando o tempo É bom bater ali, né? Ou passar uma espurrinha Tem gente que fala que não é bom tirar o excesso de farinha Mas às vezes eu gosto de tirar Baixei lá o forno para não esquentar O laço E a nossa pizza de mussarela escala Está pronta Está dando um pouquinho de sombra aí Mas acho que dá para ver que ela ficou bem bonita Continuando aqui Deixa eu tirar essa massinha aqui Deixa eu tirar essa massinha aqui Prontinho Bora levar para o forno essa aqui também Bem caprichada no cachupirinho Agora eu venho para montar a da Dulcinea Vou colocar aqui Engraçado que eu bati tudo no liquidificador Não sei se ficou perfeito O liquidificador é muito ruim, meu Deus Eu quebrei um outro E aí eu tentei arrumar Mas não consegui Eu vou levar lá para o meu pai Porque meu pai chega a zambiar Acho que ele consegue arrumar Na verdade eu só abri o meu Não vou falar que eu tentei arrumar Eu pensei que não Eu olhei e vi o que tinha que arrumar Mas não arrumei Fiquei de procurar um alicate Para cortar os fios O Júnior até que gostou dessas coisas Mas não sei Dessa vez ele não se interessou muito não Porque tinha esse outro liquidificador E aí eu fiquei usando o outro Só que ele não é muito bom Não muita cebola Vou pegar aqui 75 gramas Eita, peguei demais 3 muito Só um tiquinho de ervinho Tá bom né Pouca ervilha Vou pegar o salão Agora deixa eu ver aqui Como é que está A pizza de frango Se vai estar começando a dor A cebolinha Aí aqui é a calabresa cebolada mesmo Dá aquela caprichada Que o cliente é fiel Mais cebola Geralmente ela fala que não precisa colocar muita cebola Hoje ela não falou Mas acho que está bom Ai que calor gente Meu Deus Depois daquele tempo Tanto chuva, chuva, chuva Achei que não ia ficar tão quente Ao já Sabe Mas tá Está quente, quente, quente 150 gramas Para a parte de atum E 75 gramas Para a parte portuguesa O ovo aqui Na parte portuguesa Que não pode faltar Na parte portuguesa A massa de frango Está praticamente pronta Finalizada Rapidinho Para já colocar Agora a gente vai lá Tira uma E já coloca essa aqui Para assar no lugar Eita que o jogo é rápido Não tem Estou precisando Estou precisando comprar Estou precisando comprar uma escorinha de ferro Porque a escorinha que eu tenho Ela não é de ferro Daí eu não posso passar Se o laço estiver Muito quente Senão ela torna Finalizada de frango Saiu mais um pedido No iFood Hoje o iFood resolveu deixar aberto Minha loja Eu fico falando do iFood Pior que no YouTube Tem tanto anúncio do iFood Daí eu vou lá Entrego essas Voltando Eu faço outro pedido Retirar agora Prontinho Agora já vou Sair para a entrega Ô gente Correi fazer uma pizza De mussarela aqui Estava indo lá Fazer a entrega Passei na frente Da parte dessa cliente aqui Aí deu uns 5 minutos Ela mandou mensagem Querendo pizza Aí eu falei Caramba hein Se ela tivesse pedido junto Tinha entregado para ela No caminho Daí ela disse Ah vou retirar hoje Diz que está com tempo De vir retirar E é só uma pizza De mussarela também Daí foi rapidinho Fiz um outro pedido Que foi entrar em terror De fundo Só que eu estava Com tanta pressa Que eu já estava Meio atrasada Que eu nem gravei Mas foi uma Borda vulcão E é uma das coisas Que eu gosto de gravar Assim no canal Mas eu estava Com muita pressa Daí gravação Não fica legal Quando eu estou com pressa Eu acabo demorando mais Para fazer as coisas Quando eu estou gravando O que eu achei estranho Foi que eu solicitei A entrega do iFood E veio um casal A mulher e o menino Não sei lá Volta Eu falei Hoje Eu hein Estranhão Aí primeiro Ele me falou O número do pedido Eu falei Você confirma o nome Do cliente Para mim Por favor Agora eu estou com a breira Minhas 400 gramas De mozzarelo Nossa E que calor Que está Em gente Nossa Está abafado Demais Pronto Bora Só colocar no forno Tirando aqui Nossa Ficinha de mozzarela Bem assadinha Que a gente Diz que já está Com a linha Vou cortar E vou deixar Ele na bela Prontinha A nossa pizza De mozzarela Bora lá Fazer mais um pedido Que saiu agora Pessoal Aí eu tenho que desligar Minha panela De pressão Porque ele está fazendo Muito barulho Ficar ruim Para o vídeo Desliguei lá Fechei a janela Que tem aqui na frente Para ver se abata o som Mas ainda assim Acho que ainda deve Dar para usar um pouco Mas tem o barulho Do forno também O massa gelada Eu ia tirar um pouquinho Antes Quando saiu o pedido Sabe Porque o forno Ainda estava frio Mas eu esqueci Ela está super firme Cadê? Vamos ver Quantos graus Ela está Está bem gelada Está falando 12 graus Quando eu mexer Lá na levadeira Aqui 9 graus Conforme você vai mexendo Com ela aqui Ela vai tomando temperatura Até a hora de levar para o forno Ela já Identifica a temperatura ambiente Quando eu terminar aqui Quando eu for colocar ela Para colocar o molho Eu vou ver a temperatura Novamente São duas bordas adicionais Uma meia brócolis E a brócolis é com napolitano? Deixa eu confirmar aqui Meia portuguesa Meia brócolis Meia napolitana Meia caipira Estava aqui conversando Com a minha amiga Fábia Que conheceu a gente Pelo canal aqui Que a gente foi na casa dela Lá no Rio Fez um favorzão Para nós E aí A gente tem uma amizade legal É uma das poucas pessoas Que eu Converso hoje em dia Porque eu não tenho muito amigo Eu converso mais com o pessoal Aqui vocês do Youtube Do que com gente de fora Quando a gente trabalha em casa Assim, né É difícil Porque a gente não Não faz amizade de trabalho Não faz um curso Não faz mais amizade Oxe Era um bicho, é? Abri a segunda aqui agora Daí eu tava falando, né Quando a gente trabalha em casa A gente acaba não fazendo Muitas amizades A gente fica amigo dos clientes E tipo assim Eu trabalhei no restaurante Por acho que quatro meses Quase cinco meses Até hoje eu tenho uns colegas Mas a gente não conversa Só tem assim Curte uma coisa da outra Às vezes comenta No Instagram Mas de conversar Direto De sair Não tenho amigo assim não Tudo bem que eu sou meio idosa, né? Porque eu além de trabalhar em casa Eu gosto de ficar em casa Ficar em casa Não gasta dinheiro, né? Porque hoje em dia Você vai fazer qualquer coisinha na rua Gasta facinho Cinquenta conto Sozinho Aí precisa de gasolina Pra ir Aquelas coisas Vai comer um lanche Comer alguma coisa Já viu como é que é, né? E antigamente Quando a gente era adolescente A gente vai pro choque Comer uma casquinha E fica feliz, né? Mas conforme vai passando o tempo A gente é mais inteligente Quando a gente sai A gente quer Fazer alguma coisa mesmo, né? Então às vezes A gente sai E aí a gente come Alguma coisa que eu gosto Tem um lanchonete Que a gente gosta De comer beirute Essas coisas Mas não é muito não Que a gente sai, não Porque muita coisa Eu acabo fazendo Pra gente, né? Às vezes eu tenho vontade De comer um autodog Eu faço Lanche também O Junior faz O hambúrguer vem Agora ele tá vendendo Mas desde que ele começou A vender lá Eu não comi de casa mais Mas já comi lá, né? Ó, ele estava Nove de alas Agora Já tá Vinte e três Viu? Como é que é? Não sei se dá pra ver aí, ó Vinte e três É... Ganha temperatura Facinho Aqui tá meio calor, né? Hoje também O lugar que é mais quente Mais frio Ou mais quente Aí vai Alterando Cento e cinquenta De presunto Nossa, esse pote aqui Ó, meu Novinho Deixei ele cair no chão Já achei que tinha quebrado Cheio de presunto Deixei cair no chão Ainda bem que não abriu Sacanagem, viu? Novinho Pote E o velho Nunca mais deixei cair Já tava todo espatifado Todo Rachado Fazer aqui É, hoje tá meio devagar Mas saiu uma espetinha, né? Foi melhor que ontem Teve pedido Que o cara ia pedir Mas só que ele mora Muito longe daqui E aí Eu não ia dar tempo Eu ia ficar, tipo Muito demorado Pra eu entregar pra ele Porque eu tava indo Entregar lá Na onde eu entreguei Aquelas duas pizzas E eu já tinha mais pedido Pra fazer E aí ele pediu Aí eu, ixi Daí eu conversei com ele De eu ver Motovoy da iFood Só que ia ficar caro Né? Tanto pra mim Quanto pra ele Daí ele Ah, deixa pra próxima E eu só falei Que eu ia ver ainda Quanto que ia ficar, né? Daí ele já não quis Acho que ele já deve saber Ele deve ser mais caro A taxa pra lá É 25 reais É a mesma coisa Da outra mulher Que queria pedir esses dias Muito longe, gente É que não tem Pizzaria perto Desses lugares, né? É condomínio caro É no Aruã, né? Não é tão difícil de ir Mas acaba gastando Um tempo É meio do mato também O da moça lá Era meio do mato Aí já era um pouquinho Mais firinha Mas É ruim Não poder fazer Uma treca Mas hoje Motoboy ter vindo Com a mulher Hoje Entregar Eu achei estranho O que será, hein? E os dois Tão no celular Fiquei pensando Eu já ouvi falar De mulher ciumenta Que quer ir junto Com o motoboy Ah, isso aí Pra mim não combina Tá louco Ele não pode trabalhar Não Eu já ouvi Caso de mulher Falando que o homem Podia trabalhar Daí ficavam os dois Pobres dentro de casa Sem comer Porque tinha ciúme De sair pra trabalhar Mas isso aí Pra mim é doença Aí eu e meus papos, né? Vou devanir Devanir Quando vê É o que a gente tá falando A gente Ai, ai Vocês vê que Virou parte mesmo Da minha rotina Conversar com vocês Aqui do YouTube Que eu fico falando Mesmas coisas Uma colega minha Fechou o plano da academia De novo E eu não fechei mais, né? Agora só Só o que vem Só o que vem Ó Essa aqui eu já vou colocar no forno E aí eu vou montar a outra Montar agora A meia na colitana A meia Frango Caipira Vou pegar aqui A cerebrinha Tá grande Com mussarela Meu forno Parece que esquentou Pra caramba ali Coloquei até Passar uma feirinha Se não Queima em baixo Eu tô falando que tava quase Depois dos 150 Mas deixei lá 150 gramas de gramas Do lado 150 gramas de gramas 150 gramas de gramas Tava tendo uma degustação de custerdinha lá, daí eu peguei um pedaço, tava boa, aí eu olhei pra um lado, falei, ué, cadê o homem? Aí eu fui andando assim, aí eu peguei o celular pra ligar pra ele, aí dei de cara com ele, só que tipo meio longe assim, mas eu tava vendo, tava de frente com ele. Daí ele ia atender, eu desliguei, aí eu fiquei olhando de longe, dei de lado. Prontinho, agora o parmesson. Dá uma viradinha aqui, isso. Vou colocar o tomate. Já vou tampando as coisas, que depois eu tenho que guardar de ladeira antes de entregar, né? Eu coloco um pouco do libo agora. A mussarela. Agora eu finalizo com mais um pouquinho de libo, totalizando aí meia latinha de libo. Na pinta inteira eu coloco uma lata inteira. Prontinho. Agora é só esperar que ela lá fica pronta, eu já coloco essa aqui pra assar. E só dar uma olhadinha aqui, já tá boa. Vou tirar. Vou colocar a outra. Prontinho. Prontinho, agora bora finalizar a de brogas. Essa cliente, ela pede com a gente há muito tempo e ela vira e mexe a energia. Ela, ah, está, vamos pra mim. Dá um tempo assim que eu entreguei, daí ela manda mensagem. Ficamos muito felizes. É uma cliente boa, nunca deu problema. A criança dela sempre chegou certinha também. Eu me lembro, né? Proveio e mexe dá um piorzinho, né? Mas, hoje em dia, tá mais difícil. Cabelo, graças a Deus, nunca mais tive problema com cabelo. Mas já tive, viu, gente? Não tem problema nenhum em falar isso. Antigamente, eu era mais descuidada com a minha roupa. Porque, às vezes, o cabelo tá grudado na roupa. Não é nem... Não é problema de você estar de corpinha ou coisa do tipo. E aí, o que acontece? O cabelo cai da roupa. E aí, hoje em dia, eu tenho roupa separada que eu vou usar, né? Pra trabalhar. E eu olho bem a roupa antes de... De colocar. Que aí evita. Nunca mais tem problema. Deixa eu começar a fazer isso. Eu pego a roupa, olho bem assim. Pra ter certeza que não vou ter problema. Bora tirar a roupa aqui agora. Essa eu já não precisei colocar a telinha, porque... Ela achou mais rápido. Cheirinho do parmesão. Muito bom. Prontinha. Nossa meia caipira. Meia napolitana. Agora já vou levar lá pra entrega. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like. Não esqueça que a nossa rifa ainda está no ar. Por apenas 1,99, você já pode estar concorrendo ao nosso forno esteira. E é só entrar no link que tá aí embaixo. E é bem facinho de comprar o seu bilhete. Se você tem vontade de adquirir um forno paulistano, assim como o nosso. Entre em contato com o Caio ou com o Matheus. O número dele está aí embaixo, na descrição. E da pá também, que o Paulo, né? Que fez a pá e mandou pra gente aqui do nosso canal. Ele faz essas pás, né? É artesanal e ele faz por encomenda. Então, se você tiver vontade de adquirir uma como essa. É só mandar mensagem pra ele. O contato dele também tá aí embaixo, na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau! 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 Tchau!